Música Você vai me pedir Marrosquidos no ar e peito E eu daqui sonho com você Você vai me pedir O que é que eu vou fazer Pra passar a semana com o meu amor É só me achar Marrosquidos no ar e peito O corpo de minha fé E quase nenhum Marrosquidos no ar e peito Música Música Você vai me pedir Mais um dia ou não Que a verdade é o cara Nem me quero Você vai me pedir Mais um dia ou não Marrosquidos no ar e peito Marrosquidos no ar e peito Eu vou deixar o cara Para passar a semana com o meu amor Marrosquidos no ar e peito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL